aleluia glória ao nome de Jesus Cristo maravilhoso Pai Santo Deus nós estamos aqui Paisinho querido Deus amado na tua presença Pai aqui prostrados aos teus pés pedindo Pai a tua direção para esta campanha Deus pedindo Deus que a tua misericórdia nos alcance a cada dia Pai tu sabes o quanto precisamos da tua provisão, da tua providência, do teu olhar misericordioso sobre nossas vidas por isso Paisinho nós estamos aqui intercedendo Deus por cada irmão, cada irmã que está nesta campanha conosco Paisinho tu és o Deus maravilhoso que olha com olhar de misericórdia para todos nós por isso que nós colocamos diante de ti cada problema Senhor, cada situação Deus cada vida que está nesta campanha esta campanha que gera esperança no coração do teu povo gera fé Deus por isso Pai nós te pedimos no nome de Jesus Cristo chega Deus com a tua provisão com a tua providência abençoa o teu povo meu Pai de uma maneira tremenda e poderosa porque grande Deus é o teu poder, tua honra e tua glória e nós glorificamos o teu nome Pai Pai a tua palavra que nos garante a vitória a tua palavra que garante a bênção sobre nossas vidas é na tua palavra onde existem as tuas promessas é onde existem Deus as tuas profecias sobre o teu povo e a tua igreja Deus assume essas profecias abençoa meu Deus cada um dos irmãos cada uma das irmãs que estão conosco nesta campanha Senhor clamando pelos seus familiares pelos seus problemas pessoais pelas mais diversas situações que enfrentam e nós estamos pedindo meu Paizinho que o Senhor esteja Deus a nos amparar Deus a nos guiar o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz então Deus honra o teu povo poderosamente no nome santo de Jesus Cristo abençoa teu povo Deus é o que nós pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome do teu filho amado Jesus amém meu Pai glória a Deus louvado seja teu nome santo amém glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus amados irmãos a Pai do Senhor Jesus Deus abençoe a igreja dele glória 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 quero trazer uma palavra a igreja que está em primeira crônicas eu estou achando muito agudo muito fina a voz primeira crônicas capítulo 19 amados primeira crônicas capítulo 19 eles são se puder putar um gravezinho está muito agudo muito agudo muito médio diminuiu médio coloca um pouquinho de grave primeira crônicas capítulo 19 a palavra de Deus a palavra de Deus vai dizer e aconteceu e aconteceu depois disso que Naás rei dos filhos de Amon morreu e seu filho reinou em seu lugar então disse Davi usarei de beneficência com Anum filho de Naás porque seu pai usou de beneficência para comigo pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai e vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon a Anum para o consolarem disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos porque te mandou consoladores não vieram seus servos a te esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou e lhes cortou as vestes pelo meio até a altura da coxa e os despediu e foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens e mandou ao encontro deles porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados disse pois o rei deixai-o ficar em Jericó até que Bustórnia crescer a barba e então tornai só até aqui amados essa leitura bíblica é uma leitura que melhorou está ótimo Davi era amigo do rei pai de Naás e o rei morreu e quando Davi vivia nas cercanias de Jerusalém fugindo do exército de Saúl esse rei tinha ajudado Davi então quando ele morreu Davi quis mostrar o seu respeito o seu carinho e mandou os servos dele lá consolar o filho dele eram três servos de Davi mas quando esses servos chegaram lá os conselheiros do rei filho do rei que morreu disseram para ele Davi está espiando em tua terra Davi está querendo tomar tua terra Davi não veio para consolar quer dizer Davi não foi compreendido e a gente sabe que isso é uma coisa natural nas nossas vidas quantas vezes a gente não é compreendido quantas vezes você não quer ajudar e as pessoas acham que você está querendo prejudicar e pegaram aqueles homens de Davi rasparam a barba deles porque a maioria daqueles homens tinham voto do naziriado eles eram consagrados a Deus e a barba no costume judaico é sinal de honra então rasparam a barba dele cortaram as calças deles até a altura da coxa isso para um judeu é uma vergonha tremenda a vergonha foi tão grande que eles nem voltaram a Jerusalém eles mandaram mensageiros na frente avisar Davi o que tinha acontecido para vocês ter uma ideia como a vergonha era grande Davi disse diga a eles que não venha fique em Jericó até que a barba cresça porque a calça poderia vestir outra mas a barba então eles ficaram em Jericó e naquele naquela ficada lá em Jericó daqueles dias que eles ficaram lá eles não sabia o que é que estava acontecendo eles estavam envergonhados estavam tristes sem poder voltar para suas esposas para seus filhos eles estavam realmente muito abalados com aquela vergonha toda que tinham passado aquele constrangimento na frente daqueles homens Davi então chama os dois comandantes do exército dele e manda esses dois exércitos marchar contra o rei lá para vingar a vergonha dos servos dele dos soldados dele dos emissários dele e o exército vai lá e Davi diz olha se um sair da sua espada cai na espada do outro Davi estava dizendo não é para escapar ninguém em outras palavras Davi mandou matar todo mundo era para dizimar o exército daquele rei e os soldados foram e batalharam contra eles e aquele rei conseguiu alugar soldados para lutar contra o rei de Davi e aí o próprio rei Davi montou no cavalo e foi liderar os homens para enfrentar aquela batalha e derrotou eles de uma maneira tremenda humilhou aquele povo porque eles tinham humilhado os homens de Davi e Davi passou em Jericó e levou esses homens para casa por que que o pastor Chico Chagas está pregando essa palavra porque nós estamos numa campanha onde Deus vai te honrar onde Deus vai honrar a tua fé aqueles homens quando estavam em Jericó ficaram muito tristes pensando o rei se esqueceu de mim e é comum os crentes pensarem Deus não está ouvindo a minha oração Deus não está escutando o meu clamor eu estou passando por esse constrangimento mas Deus não está ouvindo você é que pensa que ele não está ouvindo a palavra do Senhor diz que Deus está com os ouvidos inclinado para ouvir as nossas orações qual foi o recado que Deus mandou dar ao rei Ezequias pelo profeta Isaías no capítulo 38 do livro do profeta Isaías o rei pediu mais tempo porque Deus tinha mandado dizer que ele ia morrer e ele chorando enfermo pedindo mais algum tempo de vida e Deus mandou o profeta voltar lá e dizer para ele o Senhor manda te dizer que viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração então o nosso Deus é Deus que vê e é Deus que ouve o nosso Deus é Deus que realiza milagre de porta fechada lembra da viúva do azeite quando ela fechou a porta ninguém entendeu mas lá dentro estava acontecendo um milagre o azeite estava se multiplicando na tua vida e na minha vida não será diferente muitos vão olhar para nós e vai achar que está tudo normal mas não está o milagre está acontecendo Deus vai fazer irmãos depende só de você ter fé a palavra do Senhor diz que Jesus chegou em Nazaré e lá operou poucos milagres por quê? porque não acreditaram nele se a fé é algo que agrada a Deus e sem ela é impossível agradar a Deus então quando nós não temos fé isso não vai motivar o coração de Deus para nos abençoar a principal coisa que faz com que Deus nos abençoe é fé é quando você crê é quando você diz Senhor eu sei que não posso mas tu podes eu sei que eu não tenho condições de resolver essa situação mas o Senhor tem quando você passa a situação para Deus Deus passa a tomar de conta da situação e quando Deus entra numa batalha não há nenhum registro na Bíblia Sagrada que Deus tem entrado numa batalha para perder Deus ele nunca entrou para perder batalha nenhuma pastor Nilton Deus deu vitória retumbante a todos os personagens da Bíblia e dá nos dias atuais o Senhor é Deus de propósito na minha e na sua vida você está pensando que tem vida sem propósito diante de Deus não tem Deus ele tem propósito na vida de todo mundo ele tem promessa para todo mundo Deus tem bênçãos para derramar sobre a vida de todos nós a diferença está no que crê e no que não crê é claro que se ele quiser realizar na sua vida sem você crê ele tem poder para fazer mas ele se agrada porque a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus ele se agrada de quem crê então quando você crê você já caminhou meio caminho para poder receber o teu milagre amém cadê a irmã Jane a irmã Jane hoje vai fazer o louvor para nós glória a Deus os irmãos que não conhecem a irmã Jane irmã Jane anos passados foi vocalista de banda do mundo mais de muitos anos mais de muitos anos para cá ela foi chamada por Jeová para louvar só o nome de Jesus glória a Deus irmão Jane pode vir aleluias glória a Deus louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo a ele a honra a glória e o eterno louvor queridos amados nós vamos vamos Raul isso vem louvar um hino aqui só para a gente tirar as ofertas porque nós não podemos fazer um culto sem tirar ofertas não fica um culto completo irmãos é os irmãos que trouxeram seus dízimos suas ofertas fala ali com Arthur e não sei o que é louvar amados do Senhor a igreja pão da vida vai formar grupos de evangelização então os membros da nossa igreja vão formar grupos e um desses grupos vai ser liderado pelo pastor Nilton nós vamos precisar dos irmãos para trabalhar para Jesus vamos trabalhar para Jesus Jesus está voltando e quem trabalha mais você sabe o que é que a Bíblia diz a Bíblia diz que quem ganha uma alma acrescenta uma pérola na sua coroa de salvação então a gente tem que trazer você não sabe a importância que tem você trazer uma pessoa para a igreja se ela vai aceitar Jesus ou não é problema dela mas você trouxe ela para ouvir a palavra a semente foi plantada no coração dela o importante é você convidar a sua vizinha ou seu vizinho para vir para a igreja e nós estamos traçando um projeto de ação que vai envolver a igreja toda a igreja toda vai trabalhar para Jesus até pessoas de outras congregações se quiserem se aliar a nós nós vamos trabalhar para o Senhor vamos ganhar alma esse ano de 2022 irmãos é ano de ganhar alma para Jesus vocês não sabem a importância que isso tem quando eu aceitei Jesus eu estava à beira do suicídio e um homem chamado Amaro Oliveira filho foi que foi usado por Deus para me evangelizar olha vou te falar agora para você a gente só sabe na rádio tv pão da vida a gente escuta muita gente dizendo bendito foi o dia que aquela irmã fulana de tal me apresentou essa rádio e essa tv tá bom vamos lá vamos adorar a Deus salve salve eu salve eu salve a igreja na paz do senhor já foi cantado pela nossa missionária mas nós vamos entoar de novo profetizando sobre a sua casa sobre a sua família também aqui nós agradecemos a rica oportunidade glória a Deus glória a Deus aleluia pai santo Deus amado nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra em nome de Jesus Cristo pedindo sobre a vida deles a tua recompensa o derramar das janelas dos céus e as bênçãos sem medidas abençoa todos que desejam ofertar e estão sem condições tu és o Deus que abre portas abençoa Senhor aqueles que tem votos e propósitos com a casa do pai é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém obrigado netinha pastor Nilton glória a Deus vamos orar pelo pastor Nilton pai santo Deus amado aqui está teu filho mensageiro desta tarde usa ele como boca de Deus esta tarde para falar as nossas vidas usa ele como o senhor tem usado com poder e autoridade é o que pedimos em nome de Jesus amém queridos irmãos a paz do senhor Jesus a todos amém aos que estão na internet no youtube que são cadeira cativa nesse porcinho de jacó Deus abençoe a todos e é importante saber que o nosso Deus está presente no nosso meio eu me lembrei de um cântico de Davi no livro de segunda Samuel glória a Deus quando Davi canta ao senhor salmodeando uma vitória que Deus deu a ele quando livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul ele disse no capítulo 22 e verso 13 de segunda Samuel pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendem por isso que você está sentindo esse calor espiritual quando nós nos aproximamos de Deus pastor Chico na oração porque a oração na vida do crente ela tem que ser contínua ela tem que ser constante ela tem que ser perseverante e quando nós oramos com intensidade nós sentimos aquele calor não é verdade? quem sente esse calor quando está orando? esse calor é o fogo de Deus a presença dele aleluia segundo a ciência a oração ela atua em nosso cérebro no sistema límbico e especificamente na região mesolímbica e ali ela libera substâncias muito importantes segundo a ciência faz com que tenhamos uma sensação de bem-estar muito grande isso é verdade acontece não acontece? quando oramos não ficamos com a sensação melhor a nossa autoestima melhora não é verdade? e segundo a ciência diz que nos dessa sensação de pertencentimento glória a Deus é isto é isto que a oração faz a oração irmãos segundo a bíblia é aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir com o senhor ou o que o senhor tem a dizer por isso que quando você vem ao pocinho de Jacó você vem com a intenção de orar de conversar com Deus você vem também para se abastecer espiritualmente para dar continuidade a sua jornada espiritual que até então não é fácil para cada crente no momento em que nós nos decidimos em aceitar a Cristo como o senhor e salvador de nossas vidas nós contraímos muitas perseguições muitas lutas muitas aflições e só poderemos vencer e obter vitória por intermédio da oração a Deus aleluia eu quero ser breve minhas palavras Deus já falou tremendamente poderosamente neste lugar através do pastor Chico Chagas das palavras iniciais da palavra de Deus através dos louvores que foram cantados entoados aqui mas eu quero deixar um verso que se encontra em primeira Tessalonicenses capítulo de número 5 verso 17 orai sem cessar você pode repetir esta palavra comigo orai sem cessar cessar é a mesma coisa que parar orai sem parar orai sem desvanecer glórias a Deus a primeira oração mencionada na Bíblia está em Gênesis capítulo 4 versículo 26 quando diz a sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor glória ao nome de Jesus a oração irmãos ela é fundamental para a vida para a caminhada de um crente em Jesus mas lembre-se contudo que Deus não é uma pessoa comum olha para teu irmão e diga Deus não é comum não é uma pessoa comum ele é o nosso criador o Deus todo poderoso o sustentador de todas as coisas o soberano o eterno o indescritível o invisível o imortal o invencível mas precisamos saber também que ele se relaciona com os homens pastor Chico especificamente com aqueles que se entregaram a Jesus de Nazaré e gozam de uma comunhão íntima com ele você sabia que Deus quer se aproximar mais de você Deus quer mais contato contigo Deus quer ser seu amigo seu companheiro seu senhor agora para isso você tem que se chegar a Deus diz a Bíblia chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós como é que nós nos chegaremos a Deus pastor nos chegaremos a Deus por intermédio da oração glória a Deus Tiago 4 e 8 diz aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês em outras versões diz chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração então é necessário é evidente que haja também corações purificados para que a presença de Deus seja notória seja manifesta em cada vaso em cada ser em cada templo do Espírito Santo glória a Deus e aqui irmãos nesta palavra do apóstolo Paulo orai sem cessar Paulo ele era um homem que desfrutava do mover da oração os irmãos lembram após a conversão de Paulo quando Ananias foi até a casa onde ele estava Ananias o profeta o encontra orando Paulo já estava orando Paulo já estava conversando com aquele que pode aleluia sem oração a igreja de Jesus não avança sem a oração não haverá um evangelismo aleluia onde alma se renderão aos pés de Jesus sem a oração não haverá conquistas de Deus para as nossas vidas precisamos nos abastecer da oração a Deus aleluia o crente que não ora ele é um derrotado pastor não é verdade não há vitórias sem a oração a Deus se você não orar você pode considerar-se um derrotado tudo que o diabo quer é que a igreja é que o crente individualmente ou coletivamente não ore não ore e quando Paulo diz orar e sem cessar não significa dizer que você tem que ficar prostrado pastora Jocenete 24 horas de joelhos na presença de Deus não você pode orar caminhando você pode orar dirigindo você pode orar aleluia até cantando você pode orar aleluia na sua casa onde você estiver aí mesmo sentado onde você está orar sem cessar é estar em conexão com Deus sempre sempre e sempre nunca desistir glória ao nome do Senhor dos Exércitos e saiba de uma coisa que você e eu não estamos só na caminhada da oração diz a Bíblia em Romanos 8 e 26 da mesma maneira também o Espírito entendam aqui que esta palavra Espírito na gramática o E é maiúsculo denota-nos o Espírito Santo o Paracleto Divino a terceira pessoa da Trindade o Espírito ajuda as nossas fraquezas você não está só nesta oração você não está só nesta empleitada você não está só neste caminhar Jesus foi foi assunto aos céus mas como ele disse aos discípulos eu enviarei o Consolador para ficar convosco todos os dias até a consumação dos séculos então o Espírito Santo é quem te ajuda a orar olha o que a Bíblia fala aqui em Romanos 8 e 26 não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis há uma intercessão do Espírito Santo mesmo quando você não sabe aleluia decifrar ou se expressar diante de Deus o Espírito ajuda em nossas fraquezas a orarmos a Deus e a nossa oração chegará ao trono da graça de Deus e como já foi dito aqui que Deus não é surdo ele ouve as nossas orações aleluia pode ter a certeza Deus ouviu a sua oração Deus ouve a sua oração e no tempo determinado dele chegará em suas mãos a sua vitória a sua benção passe o tempo que passar aleluia você está no vale está você está atravessando um deserto está mas isso não isso não significa dizer que você vai morrer neste vale e vai morrer aleluia neste deserto há um propósito há um planejar de Deus há uma evidência do Espírito Santo em sua vida para que no amanhã haja também uma glorificação de Jeová aleluia na tua vida e se manifestará a glória de Deus em você e todos verão contemplarão e virão aleluia prestigiá-lo pela vitória que Deus vai dar em suas mãos agora preciso orar é preciso orar porque a oração é importante a oração é importante para desenvolver amor desenvolver comunhão e conhecimento de Deus além de demonstrar nossa confiança gratidão e obediência e obediência a ele veja a importância de orarmos levará você a um desenvolvimento a uma desenvoltura espiritual e você e você e você irá alcançar amor comunhão com Deus e com seu irmão porque se você não tiver comunhão com seu irmão será em vão a sua oração Deus não aceitará é preciso andar junto é preciso andar inteirados em um só propósito todos nós somos chamados por Deus para um objetivo de ganharmos e de galgarmos um dia a vida eterna todos nós estamos aqui em um mesmo barco cujo condutor e piloto é Jesus Cristo todos nós aleluia somos preciosos para ele somos membros de um só corpo cujo cabeça é Jesus Cristo aleluia por isso é preciso aleluia que entendamos a importância da oração como em qualquer relacionamento a comunicação e a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor Jesus um exemplo se você quer se comunicar se você quer ter um relacionamento com seu pastor Chico é preciso haver uma aproximação a ele é preciso você sair da sua cadeira de timidez se relacionar com seu pastor aleluia abraçá-lo dizer palavras aleluia de carinho de incentivo é assim com nosso Deus também é preciso um relacionamento estreito e relacionamento estreito com nosso Deus requer renúncia de si de si mesmo é quem abre mão de algumas coisas para estar perto dele recebendo dele e recebendo a força necessária para vencermos todos os obstáculos aleluia que se levantam contra nós Deus sabe de todas as coisas irmãos salmo 139 verso 4 diz antes mesmo que a palavra chegue a língua a nossa boca tu já conheces inteiramente aqui entra o atributo missionária Jane da onisciência mas pastor Deus sabe realmente o que está acontecendo em meu coração sabe a bíblia diz que ele sonda os corações e os rins as entranhas Deus sabe o que está acontecendo exatamente agora dentro de você por isso que você tem que confiar na grandeza dele você tem que confiar na palavra dele você tem que confiar por intermédio da oração glória a Deus ele sabe do seu amanhã não adianta ficar ansioso com nada entregue a sua ansiedade jogue a sua ansiedade aos pés de Jesus não adianta você ficar com medo lance o teu medo fora e dê lugar a presença poderosa do Espírito Santo e Deus aleluia mas as orações também tem benefícios para terminar e um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus olha para teu irmão e diga conheça melhor o Senhor conheça melhor o Senhor mas isso é apenas uma das muitas dádivas que chegam a vida de quem se dedica a oração irmãos quanto mais perto de Deus melhor para nós quanto mais perto da palavra dele mas nós nos alimentaremos das águas que emanam do trono de Deus aleluia se você está perto do teu criador você está desfrutando de uma comunhão de uma amizade de um companheirismo quando você está perto de Deus você é vencedor em tudo que você faz você é abençoado onde você pisar onde você tocar a bênção de Deus vai estar ali agora para isso é preciso reconhecer os benefícios da oração a Deus é saber é saber primeiro que Deus responde as nossas orações Jeremias 33 verso 3 clamas a mim e responder-te ei e anunciar tirei coisas grandes e firmes que não sabes então o clamor quando chega a presença de Deus Deus se prontifica em responder este clamor executando a sua ação na vida do crente aleluia então tudo que é barreira é desmoronado tudo que é tranqueira é quebrado aleluia se o mar se o mar está fechado Deus abre se a porta está fechada Deus abre porque ele tem a chave que abre todas as portas e cadeados glória a Jesus e para terminar é saber é saber que Deus cuida de cada um de nós olha para teu irmão e diga Deus tem cuidado de você ele não tem te deixado sozinho ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida quando você é fiel a ele quando você é devoto a ele quando você anda na presença dele quando você é obediente aos seus líderes quando você é obediente a palavra aleluia pode ter a certeza os cuidados de Deus estarão sobre a sua vida e a vida dos teus guarda essa palavra em vossos corações aleluia e saiba que orar é falar com Deus e obter uma vida de vitória em vitória pelo poder do Espírito Santo quando você ora quando você dá ênfase a oração aleluia Deus se prontifica em resolver tudo em provê tudo em manifestar o seu poder sobre a sua vida que Deus abençoe em Cristo Jesus obrigado pastor Chico pastora Jó Sanete pela rica oportunidade pela confiança amém Deus abençoe amém glória a Deus aleluia glória o poder da oração vamos orar negra vamos ficar de pé igreja oh glória maravilhoso maravilhoso pai santo Deus nós agradecemos Deus por este momento maravilhoso que vivemos aqui pai pedindo Deus querido pai amado a tua bênção Deus sobre a vida de todos que estão conosco nesta campanha pedindo Deus que o Senhor não deixe fraquejar nenhum dos teus filhos e filhas que se mantenham firmes na esperança Senhor de que o Senhor vai honrar Senhor e as portas serão abertas para a glória do teu santo nome pai abençoa com saúde com paz e com prosperidade o teu povo é o que pedimos em nome de Jesus amém somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus queridos que a graça de Deus o imenso amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz amém Deus abençoe a todos até amanhã com mais um dia de campanha e Deus abençoe os amados irmãos que estão conosco